Fala galerinha do YouTube, da família Rodinei Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês Então galera, hoje vai ser um conteúdo mais pra curiosidade, tá bom? Pra galera que gosta de ver os vídeos e tal, das estruturas Hoje vamos mostrar aqui a estrutura do Renault Kilt por baixo, beleza? Vamos começar aqui pela suspensão dianteira Tá? Esse amortecedor aqui, a estrutura dele tá beleza Essa mola aqui que é, vamos dizer, mais fina e menor do que os carros normais, né? Então ele é um pouco pequeno, tá? Bandeja dele, um tamanho, beleza Tá? É... O disco dele é bem pequenininho Tá? Aqui você tá vendo assim, grande, mas em comparação com... Com outros pontos zeros, outros carros é bem maior, tá? Até que tem muitos relatos de problema nesse freio Ele começa a pastilha de freio aqui muito rápido, tá? Os primeiros, né? No caso, o disco sólido O disco ventilado aí eles deram uma melhorada Então aí já... Já come menos pastilha, então... O carro já ficou... Deu um up aí no carro, beleza? Vou levantar ele aí E vou mostrar pra vocês a suspensão E a estrutura por baixo dele, tá bom? Já tamo aqui embaixo, galera, ó Aqui o agregado dele, ó Um agregado bem... Achei bem pequeno também Na verdade o carro é todo pequenininho, né? Então ele é bem leve, ele é bem econômico, tá bom? Ó a caixa de direção dele, como é fininho, ó Ó uns detalhezinhos Essas abastadeiras aqui da... Da caixa de direção São de... É... Arame mesmo, ó Dá pra ver se você vê aqui atrás, ó É arame mesmo Tá? Então é a caixa bem fininha É a caixa bem pequenininha também Desse carro É tudo pequenininho Ó o estampamento bem fino Tá? Aqui as longarinas dele É legal As longarinas é bem forte Sualho Tá? Estrutura A suspensão dele que eu achei um pouco pequena, né? Mas é tudo proporcional ao carro É um carro leve, econômico Então os engenheiros fizeram aí Tiraram o máximo de peso possíveis Tá? Não que seja pequeno Que não funcione bem Ó o sedor traseiro, ó Bem fininho também Tá? Um pouco mais fino do que o normal, hein? Então A parte do eixo traseiro aqui, né? Eu achei bem bacana também Tá? É um carro que É igual aos outros, né? Os caras não fizeram mais fino Nem mais Mas é bem resistente mesmo Tá? É O tanque dele Não sei quantos litros vai nesse tanque Mas deve ser uns 40 45 Beleza? É um carro bem econômico pra caramba É Tem um porém aí Que a galera fala muito Que é encaixar a roda aqui Ó Que ele não tem um prisioneiro Não tem um guia na verdade, né? Mesmo se ele não tivesse um guia E aqui tivesse alguma rebarba Que encaixasse melhor Seria Facilitaria bem Bem Pra quem fosse Trocar na rodovia Ou na rua Tá bom? Isso aí galera Aí tá a estrutura dele por baixo E a travessa bem fina A travessa do radiador Radiador bem pequenininho Tá? Tem um vídeo meu aí Trocando radiador No canal Se você quiser dar uma olhadinha lá Bandeja É impressionante A caixa de direção Bem pequenininha Uma caixa de direção elétrica Ó Pequena mesmo galera Escapamento Coletor ali Ó De escape Aqui por trás Compressor Compressor do ar-condicionado Tá ali É isso aí galera É um conteúdo mais aí pra Pra quem quer comprar Ou quer ver o carro por baixo Às vezes tem um carro E nunca viu por baixo Assim é o Renault Kilt Beleza? Inscreve no canal Dá aquele like E até o próximo vídeo